Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte O Trevinho me desafiou a enfrentar um Mr. Mime Boss Então vai ser o seguinte, quem acha que eu vou ganhar a batalha Deixa o like com a mão esquerda aí no seu celular, abaixa a telinha e deixa o seu like com a mão direita E quem acha que o Mr. Mime Boss vai ganhar, deixa o like com a mão esquerda e comenta aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, cadê o Mr. Mime Boss? Vamos lá então, vai, 3, 2, 1 e... Ah não, pera, Mr. Mime é errado, vai 3, 2, 1 e... Vai, tá, vai galera, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Meu Deus, ele tirou a verdade da vida, não Não é, não É isso Ah não, 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 não Deixa o like, se inscreve no canal E agora, fique com o vídeo, tô bem tristinha Fala, rapaziada! Beleza! Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal, que vai ser meio que a prisão das Luke Pixelmon, Trevinho. Prisão da Luke Pixelmon! Básicamente, isso é aquele negócio de não escolher errado, tá ligado? A gente vai ter que escolher um, e um vai ter que ser o melhor. Por exemplo, aqui tá, sei lá, uma negativa, aqui uma positiva, e aí é que a gente gosta. Eu prefiro a que a gente gosta, tá ligado? Eu acho. Ah, sim, sim, com certeza. E aí a gente vai fazendo isso e vai pegando a quantidade de X de Luke Pixelmon, fechou? Tipo, uma negativa, uma positiva e uma outra que a gente gosta? É, pode ser. Aham. Beleza. Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer com quantidades pequenas, tá ligado? Tipo, 10, 12... Tudo bem, tudo bem. Beleza? Então, você quer começar colocando ou eu coloco, Trevinho? Você bota, mano. Pode botar na frente, assim, virado, assim, pra não precisar entrar lá dentro, entendeu? Beleza, então vamos lá. Olha pro outro lado. Eu tô olhando. Mas na hora que você for olhar... Não, eu tô falando do outro lado, enfim. Tipo, tá vendo? Olha a direção a mim. Aham. Não, olha a direção a mim. Bota dessa direção, entendeu? Porque aí a placa via virada. Aí, ó, isso. Beleza, entendi. Eu ia colocar de frente, tá ligado? Esse é muito engraçado. Eu ia apertar só um C, só de trollar de treinado uma hora. Não vi, né, Trevinho? Não vi, não. Tá, Trevinho, qual você quer? Eu quero um... Laranja. Então vai lá ver a sua laranja, cara. Aí, aí, laranja, 10 mega. Como assim 10 mega? É a pink. Trollagem. Tô olhando como ser pra você, eu fio. Eu vou no Game of the Zero agora. Vamos ver o que o Trevinho vai colocar pra gente. Ó, eu fui legal. Eu coloquei de todas que tinham. Uma mais ou menos. Uma nem tão legal. Tá, 10 pink, então, né? 10 pink. Se você quiser separar aqui já, ó. Separei aqui em cima do negócio. Beleza. Tá, com certeza agora eu vou pegar uma muito boa, né? Algo muito legal. Beleza, pode ir. Eu vou na vermelha. Com certeza é algo muito bom, né? Tá com sorte, hein? Deixa eu te pegar já as que eu quero, já. Eu separei pra você. Separei as minhas aí enquanto eu ponho aqui, Trevinho. Tá. É quantas que eu coloquei pra você? 10, 10. Caraca, um ground, um Trevinho. É meu! É meu! Não, não é nada. Pode deixar ele lá. Cadê ele? Não sei onde ele tá. Cadê ele? Oxi, cadê ele? Que da hora, explorar um ground. Porque pra eles falam perto da gente, tipo, pra aparecer no chat, ele tá perto da gente. Tá ligado? Aham. Cara. Ele tá aqui mesmo, no bioma de deserto. É desert e rios. É aquelas montanhas, tá ligado? Caraca, que da hora. Vou lá pegar ele. Pera, você vai pegar agora ele? Não vou não, vai. Porque senão eu ia usar na batalha, você tá ligado, né? Eu ia usar a pôr que é legendário e spam, mano. Só de zoeira. Que? Nada. O que que você tá rindo? Vai, Trevinho, qual você quer? Eu quero vermelha. Já separa pra mim. Separo. É ex-vermelho, Alphi. Que? Vou pôr o Master Ball aqui também, que aí descansou. Vou botar de colocar aqui, você não pode? Vou botar de colocar 300 vermelhas aqui, tá ligado? Não. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Não é vermelha positiva, tá ligado? É só vermelha, tá ligado? A chance de vir um lendário é muito pequena. Trevinho, vamos fazer isso? Três rodadas? Aham. Tá, então isso agora é minha segunda. Vamos fazer na última com um pouquinho mais de luck? Tipo umas 20, 20 e pouquinho? Só pra... Só pra dar um gostinho, vai. Vai. Eu vou na... Vermelha. Vamos ver aí. Já sabe. Você não ia fazer o o ozado do Felipe Neto, não, né? Aqui tinha que ser, mano. Tinha, mano. Eu não coloquei nenhuma negativa pra você. Nenhuma eu coloquei negativo Tem negativo aqui, tem que fazer Não, não tinha, porque não era Mas tudo bem Sabe o que eu vou fazer então, Fim? Não Então eu te dou, que tal a pink? Ela é quantas? Ela é 15, né? Então eu vou tirar essas 82 negativas Foi como assim? Eu tinha colocado 25 negativas Já ia começar a ficar A gente não tem patrulhidade dessas coisas, tá ligado? Soltou a cara do Mega Cameru, Pitty Vai, Trevinho, vem Qual você quer dessa última rodada? Minha última rodada, eu vou usar meus poderes mentais Pega essa do Master Ball ali dentro Master Ball? É, aqui dentro do baú Amarelo Vai lá, vai lá ver Ai, com certeza deve ser o melhor 32 PUC Ah, legal É, aqui nós gosta, da hora Você deu sorte, muita sorte Você para aqui já em cima E agora é meu último rodada Eu tenho que dar sorte Vou ser bondoso contigo, Ofim Já que eu... O Gueldo aqui O Gueldo aqui Capturei Não, não vale usar Capturei, capturei, mano Não vale usar Não vale usar Tá ligado? Capturou, mano Capturei, capturei A galera viu que eu spawnei Não viu, galerinha? Cês viram Cês tão ligado Quem viu fala Eu vi Eu vi nos comentários Eles viram o Trevinho Não adianta falar, mano Não adianta, mano Sabe o que é pior? Ele veio com o Fissure, mano Tu não vai usar mesmo, né? Eu vou, mano Tu não vai usar, né? Eu vou Tô falando sério Ah, então eu vou usar Meu Scenero Work, então Eu vou na laranja Vai lá O pior é que tudo Era positivo e boa, mano Tá Vamos abrir, então Vai, Trevinho Eu só tenho pink Pera Só pego Tu não pegou a pink, né? Eu só peguei Dez da outra Tá chovendo Tá, acabei de tirar Acabei de tirar Vai Ah, mano Vou até ver o que vai vir Nessa lookblock Que tem do que do lado Uma espada de diamante, ó Sabe o que é o pior? Eu vou ter que usar Se guardar um não, mano Foi mal, mano Ah, não Vem o urso, mano Tá de sacanagem Que é minha cara, né? Eu não sei se esse vídeo Tá saindo Antes ou depois Mas quem não viu, mano Vai ver o vídeo Com o Trevinho Foi O urso ficou atrás dele O vídeo inteiro, mano Mano Eu já fui pra longe Do urso, mano Não aguento mais esse urso Juro Nossa, mano Mano Olha, é meu azar Eu juro Eu tava numa areia aqui, mano Eu pisei um pouquinho Pra frente Caiu Desmoronou tudo Mano Caraca Dá pra evoluir, né O fim Tá spawnado Uma larvesta Aqui, ó Não, Trevinho Claro que dá Vou lá Mano Vou ter que usar Vou ter que usar Pokémon Tipo Ah, vou ter que usar O Groundle, mano Vou ter que usar o Ingo Hoje, tá ligado? Mano, tu não vai usar O Groundle mesmo? Claro que vou, mano Ele veio na minha luck Mas não veio na tua luck, né? Claro que veio Veio? Não veio? Spawnado No coisa aqui? Não, mano Veio na minha luck Trevinho Peraí Um segundo Um segundo Um segundo Peraí que eu tô pegando o Pokémon Senão vai sumir Um segundo Eu tô só a cara Eu tô só a cara Eu tô a cara Sabe de quem Eu vim dar TP aqui Eu vou ter que usar o Groundle mesmo? Eu vou ter que usar o Groundle Eu tô desconfiando que esse Groundle pegou no mapa, mano Eu vou ter que usar o Groundle, mano Foi mal, Trevinho Tu pegou mesmo no mapa, isso aí? Peguei, mano Não, não era Peguei mesmo no mapa Mas tu não vai usar ele mesmo? Vou, mano Que trazão Que trazão Que trazão Aê Agora eu lembrei Lembra aquele Pokémon que eu falei que tava parecido Com aquele cabelão do Lift Enfim Não Aquele lá que tu disse que eu tava com um cabelão gigante lá no Ah, lembro, lembro, lembro Então, me lembra a Tangela Ah, pode crer Já caminhou Acabou? Corre e vai usar o Groundle Mano, deixa eu usar o Groundle, Trevinho Mas eu não tenho também Pokémon direito, Ofinho Deixa eu usar o meu Groundle Só pra testar o ataque Eu vou ter que usar bufalante contra ti, Ofinho Só pra testar os ataques, Trevinho Só pra ver se tem um Pokémon tipo Grama Daí tu pode Mano, eu já acabei Eu tô aqui vendo meus Pokémons Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem um Pokémon Grama aqui pra usar contra o Groundle Já acabou teus looks? Não pode usar o Groundle! Tudo bem, Trevinho Vou ganhar sem o Groundle Caraca Ah, não, eu tenho um lendário Nossa, velho Tá difícil meus Pokémon, Trevinho Tá difícil? Nossa, tá difícil Calma, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se isso aqui é bom, mano Vou colocar sete pares em tudo, mano Porque eu tenho que ver Ah, é sem trocar e ataque, hein? Sem trocar nada É isso que é o pior Nossa, agora que eu lembrei, mano Deixa eu colocar tudo Que meus Pokémon aqui Colocar sete pares em rapidão Só pra ver se eles tem ataque Mano, esse daqui dá pra usar Eu acho, hein? Eu vou usar ele, beleza? Mentira que veio isso, mano Nossa, eu vou usar muito Pokémon Ai, que medo Que medo Ai, meu Deus Gostei Que medo Mano Eu juro pra você Veio muito Pokémon com muito ataque bom Ai, o meu não veio nada, Trevinho Enfim, trocar ataque Posso usar o Ground? Vai ter fissure, meu filho Sempre funciona fissure em você, mano Aí é 90% Ó, vamos fazer o seguinte Se eu ganhar, tá ligado? Aí tu usa o Ground pra gente testar Tu não pegou na Luke Blocks aí, meu filho Claro que eu peguei A galera viu o Trevinho Pegou nada Tô ligado que a galera vai falar que eu peguei, mano Eles viram, mano Tô ligado, Trevinho Comenta aqui embaixo Se vocês viram realmente que ele pegou É claro que eles viram É claro que eles viram o Trevinho Ó, o Finho Se tiver mentindo pra mim É claro que eles viram o Trevinho Não é trollagem Certeza, Finho? Não Não, não Mano, eu vou ter que usar esse Pokémon Mano, eu não tenho nada mesmo De verdade Pokémon horrível Mano Vou ter que usar esse Pokémon Cara, eu não quero que esse Pokémon Ele tenha muito pouco ataque, velho Qual que é melhor, esse ou esse? Acho que esse tá melhor Tá, tô pronto, Trevinho Mano, eu vou ter que ir com esse Tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô te esperando Tô pronto, Finho Também, vai Posso dar o Ground? Você tá com o Ground mesmo no teu time? Tô, mano Vamos lá Tá mentindo aí pra mim Vai, três Três, dois, um E vai Ai, Red Gigas Red Gigas não, Red Skill Tá, vamos lá Não Beleza Ai, beleza Beleza Vamos lá Vai Ai, não tira nada Não tira nada Não tira nada Ah, mano Beleza Vai, derrota Derrota, derrota, derrota Mano, se aparecer um Ground aqui agora Eu peguei o Ground, um Trevinho Cara, não tá acreditando que eu peguei o Ground, mano Beleza Beleza Iron Defense E agora mais um desse Acho que vai derrotar Beleza Boa, Swalk Não sei pronunciar esse Pokémon Beleza Derrotou então, fim Derrotou esse Pokémon Que ele é normal, Trevinho Uhum Normal, né Lutador normal É, mano Só de trollar Vamos lá Beleza Ai, deixei Poison Que isso Beleza Poison é bom contra lutador Que isso Tá Fantasma 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 Vai Burn Beleza Ah, esse é aquele lá O Fire Spin Legal Eu tenho Fire Spin Eu gosto do Fire Spin Ah, mano Beleza Beleza Água Vai, Tapufini Vai Tô contando com você Vai Pra levar uns dois Pelo menos Uns dois Porque você nem do Queen Ele levou dois, meu Água Vai Fala pra mim, eu vi Água, eu vi Água Água, Trevinho Água Ganger Ai, mano Ganger Tá, errou Beleza Não foi muito eficaz Então vamos com o outro Vai Errou Beleza Oxi Beleza Beleza Tem que acertar esse Beleza Boa Tapufini Mano Errou tudo Bele Boa Tapufini Nunca duvidei Tá Tapufini Água E E E Como é que é Água E Fada Mas eu tenho que usar isso aqui Mano É o único jeito Será que Tu não me estira a vida Vai Beleza Não foi muito eficaz Ah, ele vai aumentar um monte A defesa dele Mano Isso aqui não vai ser Eficaz Vamos ver isso aqui Ai Boa Tapufini Mano Vai 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 Tapufini Vai Tapufini Tapufini Ai Nossa, não fez nada Ai Sizer evitou o ataque Anem Ai Beleza Mudwater Nossa Isso aqui tá acabando Os Mudwater Ah O Sizer é muito rápido Velho Ele vai levar ainda Meu Metapufini Ai Abaixou os status Vai Vai Ele vai evitar Nossa Vai evitar Fica vendo Ai não evitou Boa Só que agora já Tudo bem É a única coisa que tinha Eu juro pra você Tudo bem Ai Ah Ah E a Mega Vai Siptaio Ai Não te dá muita vida Ai meu Deus Mano Se eu perder Pro E a Mega Eu vou ficar muito Chateado Vai Ai Ai não Vai Ah não Não tira a vida Vai Não tira a vida 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 Eu só não ganhei que você não deixou usar o grão, mano. Pai, você nem pegou na look isso aí, mano. Trevinho roubou. Roubei nada. Eu poderia pegar o grão do Daís, não. Mas moscou, tava moscando o grão. Moscou nada. O grão não moscou. Não existe essa, filhinho. Mas, galera, esse vídeo foi bem engraçado. Então, meu, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.